Bora lá que começou mais uma quarta-feira, mais uma atualização, tá um pouquinho zicada essa atualização? Diria pra vocês que sim, ela não está grandes coisas assim, não está grandes coisas assim, mas vamos comentar e apresentar o que chegou nessa atualização e especular algumas coisas também. Então sejam todos bem-vindos a mágica da Dona Indy, sem que você é a Wey, então bora! Então primeiro a gente tem aí o banner que estará vigente a partir das 10 da manhã, pra você conseguir aí a parte da Dicoruja na sua conta, uma personagem que eu acho ela muito boa, tá? Mas temos aí o Cagarro e o Buff do Alone, né? Que hoje à tarde eu vou trazer pra vocês o Buff do Alone, pra vocês darem uma visualizada e eu tentar falar melhor do que ele, comparado à minha primeira avaliação semana passada aí que eu trouxe pra vocês, tá certo? Ainda mais agora que eu estou tendendo um pouquinho melhor o personagem, então vamos ver se desta vez eu falo um pouquinho mais e dar mais dicas, né? Que como agora eu estou entendendo o personagem, vou dar mais dicas no vídeo do Alone de hoje à tarde, tá ok? Então eu ainda acho a parte assim, mais interessante, principalmente que tem o Odisseu, o CR e a Sasha. Os três temos sinergia incrível, incrível mesmo, tá? O Alone ainda tem que descobrir qual vai ser a sinergia dele, mas ele entrando no DG, a gente vai fazer a avaliação do DG dele e aí pro fim de semana eu vou fazer a tier list de agosto e setembro, tá certo? O que a galera tá pedindo aí. Então pulando aqui a parte dela não entrar na pool, teremos a benção de renascimento, pra quem quiser criar seu cosmo, né? Liquidação especial, evento Pay to Win também. Teremos aí um novo cosmo, Raposa Cornífera. Que nome estranho, mas que cosmo estiloso, eu gostei demais do visual desse cosmo. Que pena que não é um cosmo novo, mas se vocês tiverem alguma ideia de mitagem desse cosmo, comenta aí, quem sabe eu testo e se der realmente uma mitada, eu trago aqui um videozinho de PVP pra vocês, tá? Vamos lá, Lenda dos Cavaleiros Poseidon, então temos aí mais uma lenda pra nós jogarmos. E o Gato da Fortuna é o único que vai salvar essa atualização de evento, de premiação, é o Gato da Fortuna. Porém ele só vem até na próxima segunda-feira. Então até a próxima segunda-feira, parece que o jogo vai ser praticamente, você não ganha a premiação. Você só vai jogar por jogar mesmo, gerenciar cosmo, jogar PVP, ainda mais agora que resetou o PVP também, resetou a Torre do Selo, né? Resetou o Desafio Ártico, recebeu as ofertas lá do aplicativo da GT pra aquelas mensagens, igual eu, pego o Murmúrio dos Deuses também todo mês. Então, todos esses resets já estão ativos aí pra gente, tá certo? E acabou. Acabou, nem Loja Estrela vai atualizar, tá? Então, fica ligado. Referente ao mercado também, não teve nada atrativo assim, baratinho aqui pra gente, beleza? Então, não tem aqui uma indicação barata, além de premiação que a gente já tem de recompensas, igual da benção do renascimento, né? Nada tão inovador assim pra gente, tá? Porém, temos uma novidade. Quem quiser já conferir aqui o cagarro, olha só. Já tá disponível aqui pra gente poder testar. Clicando em comentário, guia e provação, você já vai acessar a tela do treinamento com o cagarro pra você já pelo menos ler as skills dele, já tudo em PTBR, tá? Semana que vem eu pretendo comentar mais um pouquinho sobre o cagarro jogando com ele aqui no global e só achar gameplays dele dos duelos galácticos também, eu faço uma nova análise dele aqui já mais atualizada e com o texto em PTBR pra vocês, tá certo? Mas esse aí é o cagarro, tá aí bonitão pra gente testar ele com essa skill dele linda, né, velho? Independente se ele é bom ou não, ele tá estiloso. E muitas vezes é só isso que importa, né? Então, enfim, vamos pular aqui o cagarro, pra quem quiser dar uma hypada nele que eu sei que tem muitos jogadores hypado, né? É um personagem que não vingou, mas não quer dizer que ele é ruim, né? Há poucas gameplays que eu vi dele, ele tava até interessante assim. O problema é o custo de energia, né? O combinho dele é 5 de energia. Looney, Saxapuri e ele, 5 de energia. Eu acho que esse é o mal BO dele, mas enfim. Lenda dos Cavaleiros, temos aí mais um Poseidon. Eu não fiz... Nossa, eu tenho até o Shun até hoje sem fazer. Isso é o quê? 1, 2, 3, 4 meses sem fazer isso. Enfim, mas quem precisar de fragmento aí, ó. E fazer alguma coisa PVE também. Tem aí mais essa possibilidade, tá certo? Referente ao Cosmo novo, eu consegui um S. Peguei ele aqui na loja, tá? Que ele vai ser exclusivo de loja. Vamos upar aqui o Cosmo até o nível máximo. Ele é um Cosmo que vai aumentar tanto ambos ataques, tá certo? E só sobe defesa, beleza? O meu quer que virar físico, cósmico, né? Então, vamos lá. Gasta energia restante após o uso da habilidade ativa. Você tem que usar uma habilidade ativa. Skill 2, 3 e 4. A cada ponto de energia gasto, o dano causado aumenta em 15% com limite máximo de 60. Entre no estado de silêncio ao término da rodada, o efeito dura uma rodada e não pode ser dissipado. Então, ele é um personagem para gastar muita energia. E é isso. E gasta a energia restante após o uso da habilidade ativa. Então, é um Cosmo que, para fazer com Bios, teria que ser de ser de energia. Eu vou tentar fazer com alguns personagens. Comenta aí quais são os personagens mais interessantes para ser utilizado. Talvez, hoje, eu faça live, né? E aí, a gente pode tentar brincar aí com esse Cosmo e ver a eficácia dele também, né? Vai ser esse único Cosmo mesmo, cheio de defesas, que a gente pode testar. E é isso, né? Ver se eu subo de rank também, né? Para pegar já o rank da temporada também. A benção do renascimento. O legal aqui, ó. Que já veio o Cosmo para a gente. Eu não vou me arriscar, não. Se eu ver que tem esse Cosmo, ele dá uma mitada ou outra. Eu posso pegar um ou dois Cosmos dele aqui. Mas, de interessante, aqui que nós temos azul. É esse daqui, ó. Esplendor, principal e douro. São muito bons. E temos os vermelhos também, né? Cosmo vermelho é sempre bom pegar dual speed. Principalmente aqui o baroque, né? E é isso. Porque é isso. É o que eu posso dizer para vocês. Vamos lá. Continuando. Vamos lá na festa do castelo. Na festa do castelo. Eu vou abrir meu baúzinho aqui também, né? Para a gente já começar a fazer ali o... Abrir o baú errado. Parabéns. As missões, né? Da aprovação do caçado. Tudo reseta ali, ó. Pegamos uma greve de Libra danificado. O meu tourão está assim ainda, ó. E o meu gigante. Faltam três peças. Cada um. Exclamação. Falta somente tudo. Ainda falta entrar na poeira divina. E falando em poeira divina, deixa eu ver qual rotação que estamos. Estamos na rotação do odysseus. Vamos ver se na próxima segunda-feira é a próxima, galera. Confia. Vai ter aí o Tanatos. Que tem que ser depois dele. Então pegamos aqui a recompensa. Uau. Então esse aqui é o evento P2W também, né? Compartilhe milhões de gemas para receber algumas recompensas adicionais. Custa aí duas doletas. A bênção, né? Não foi divulgado, né? Ontem nas notas oficiais. Então ganhamos aqui uma moldura, uma bolsa de fragmentos de livro azul e uma geminha. Dá para conseguir aqui aproximadamente 300 diamantes. Só para você ficar logando e ganhando, fazendo 100 pontos de atividade também. Então, ok. Quem participou aí do recrutamento de camarada recebeu também a sua recompensa. Lá no... Aqui, ó. Recebeu aqui a sua recompensa. E também os 400 diamantes. Porque hoje teve atualização. Tá certo? Então, temos essas recompensinhas aqui, tendo esse ponto de atividade. E essa geminha aqui que vale a pena super comprar também. Essas aí são as melhores opções. O livro não acho tão interessante, não. É... Isso é upskill, né? Mensal aí, recarregando diariamente. O legal desse daqui, que como é um volume de habilidade vermelho, né? E... Vermelho, todos são vermelhos, né? É um volume de habilidade verde. Então, vale a pena já ter um custo-benefício mais atrativo do que se fosse um personagem S. A venda especial, que é o evento Petwing. O único que vale mais a pena aqui é a pedra da sorte pra gente usar na ski clip, mas... É isso. Troca limitada não tem nada de mais inovador, né? Inclusive, precisa aí dar aquela atualizada aqui pra gente também. O destaque fica mesmo mais pra poeira divina. Por poeira comum. E pra quem for dar tiro na nossa... É... Pátita. Poder dar aqui... Ganhar mais 5 geminhas. Beleza? Lembrando que o cagarro deve entrar nos duelos sagrados semana que vem. Então, não adianta gastar isso aqui no domingo, tá? Aí, na semana que vem, a venda troca limitada. Vai ter as 5 gemas extras. E aí, troca no domingo que vem. Pra pegar o cagarro que entrará no banner. Forcação temática a partir das 10 da manhã. Restituição pra quem gastar cupons e missões extras. E... Hippie! Acesso mensal. Não temos o acesso mensal. E agora? A gente não sabe o que é skin. Teve atualização, né? E eu pensei que poderia vir na atualização, né? Mas não veio na atualização. Então, vamos ver como que a Tencent GT vai se pronunciar referente a isso. Se vai ter uma atualização curtinha, né? Quando a gente entrar, tem a atualização que vai demorar 30 segundos. Deve ser pra acrescentar o evento do acesso mensal. Então, não temos aí o acesso ao livro. Será que acabou mesmo a inscrição mensal? Eu acredito que não. Porque vai ter muito rate gratuito e desnecessário. Eu acho que é... Eu acho que é desnecessário eles esquiparem aí esse evento aqui. E é um dos melhores eventos aí do game, né? De acesso mensal. Infelizmente, não tem. Então, a gente não sabe nem qual que vai ser a armadura. Se vai ter a do touro mesmo. Qual que vai ser a skin gratuita. E, obviamente, o nosso librinho azul de login de 26 dias. E vai ter outro BO. Eles ainda vão ter que programar a quantidade de login já feita, né? Então, eles vão ter que fazer mais uma coisa que não está programada no jogo. E poderá trazer mais bugs aí também. Ou eles dão todas as recompensas pra gente de logando uma vez. Seria uma delícia também. Mas eu acho que isso é mais difícil de acontecer. Mas sim, nós não estamos com acesso mensal. Eu pensei que poderia aparecer hoje. Ah, GT. Ah, GT. Isso aí é culpa do GT. Acredito eu, hein? Não é culpa da Tencent, não. Então, galera. Essas aí foram as novidades de hoje. Vai ter ainda as novidades do chinês, né? Do chinês. Eu vou trazer aí pra vocês talvez amanhã. Dando tiro no Alonis. Se ele já tiver entrado lá. Que eu ainda falto atualizar aqui no momento que eu estou gravando esse vídeo. Tem que trazer aí a review 2.0 do Alonis pra vocês também. Trazer aí. Se eu achar ele no DG também. Trazer também o vídeo dele no DG. É muita coisa aí pra trazer pra vocês referente ao Alonis nessa empreitada. Mas é isso. O que eu tenho a dizer pra vocês referente à atualização. Tá faltando coisa? Tá faltando coisa. Mais vida segue. Vamos farmar o que dá pra farmar aí. E é boa. Não esquece de deixar aquela moral com o seu like. A sua inscrição. Se você já quiser adiantar também os tickets de Abrindo Reclamação. Lá na T-Cent. Fica o link na descrição também. Inclusive o grupo do Zap se você quiser participar. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí